A moda agora é essa, ó, 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 ei, tá na terra, ó a moda, ó a moda, deitada, ó, dá uma olhada, deitada, é assim, é todo mundo assim agora, atrás de ganhar o quê? Quai Gold, é no TikTok, é no Quai, é no Instagram, é todo mundo querendo ganhar dinheiro sem fazer nada, ó, ó, ela nem aqui tá, ela não tá me ouvindo, ó, ó a cara, ó, ó, tá vendo? É todo mundo assim, como é que o Brasil vai crescer desse jeito? Não vai pra frente, pessoal, tem que trabalhar, tem que trabalhar, pessoal, vamos trabalhar, o Quai fez o quê? Diminuiu, o Quai diminuiu o valor do vídeo, você agora só ganha meio centavo pra assistir o vídeo, vai trabalhar, senão você não vai ganhar dinheiro, viu? Porque se depender do Quai, do TikTok, do Instagram, você vai ficar com fome.